Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Quem venceu a prova do fazendeiro? Deuane, Lucas ou Chaim? No começo da noite desta quinta-feira, Thomas tomou uma punição após descer com a garrafinha de água na área dos animais. Internautas comentaram, ele fez de propósito, ainda a pétala avisou ele que ele nem ligou. Eles ficarão 24 horas sem água quente. Deuane se revoltou e disse, ele quer sair, mas não tem coragem de pedir para sair? Então Bia falou um palavrão. Por outro lado, Thomas falou sobre Deuane e disse assim, eu acho que ela é uma das piores pessoas que já conheci na minha vida. Então está acontecendo uma suposta manipulação na prova do fazendeiro essa semana novamente. Para quem não sabe e não entendeu ainda, na semana passada especulações diziam que a prova do fazendeiro foi feita para Bia Miranda vencer. Isso porque ela disse que trabalhava em uma borracharia de trocar pneus e a prova foi de jogar pneus. Mas essa semana, prova de perguntas e respostas. Mais uma vez, internautas estão dizendo que a prova é manipulada na intenção deixar e perder e não vencer a prova, já que ele não é brasileiro. O portal R7 revelou como será a prova e disse assim, peões precisam responder questões temáticas para vencer a prova do fazendeiro. Na sequência, Central Reality do Twitter explicou como será a prova e disse assim, Cada participante começará o jogo com 5 cartas, sendo uma de cada categoria, com temas, ciências, matemática, artes, viagens e variedades. Será um jogo de tabueiro onde os peões precisarão acertar as respostas de um Kias, assim andarem até o destino final. O roceiro terá a possibilidade de andar duas casas no tabueiro, caso aponte um peão da sede que vai errar a resposta do Kias. A prova é basicamente um tabueiro, né? Perguntas e respostas. Se acertar as respostas, anda uma casinha. Se errar, não anda. E quem chegar até o final do tabueiro, vence a prova do fazendeiro. Muitos estão achando uma manipulação descarada para a Shai não ganhar e não vencer a prova. Tudo indica que os peões da sede vão participar. Tipo, daquela vez que o Luiz Ambiel fez aquela prova do fazendeiro bem parecida com essa. Só que daquela vez da Luiz Ambiel não teve tabueiro. Só que daquela vez de Luiz Ambiel não teve tabueiro. Uma internauta comentou assim. A prova foi feita para a Shai não ter chances de ganhar. Façam barulho. Tá descarado já esse favorecimento. Então, quem venceu a prova do fazendeiro? Ainda não temos um vencedor para a resposta da pergunta do Tito. Mas com grandes chances de Deweyne e Lucas vencerem a prova. É isso mesmo. Com grandes chances de Deweyne e Lucas vencerem a prova. As chances de Shai vencer são poucas. Porque ele não é brasileiro. E talvez algumas perguntas a respeito dos temas do Brasil. E talvez ele não saiba. Talvez ele não saiba, né? Então a prova foi feita para Deweyne e Lucas. Isso que internautas estão dizendo na internet. E você, o que você acha? Quem você acha que merece vencer a prova do fazendeiro?